Agora a gente vai falar do Canto do Morcego em Itajaí. É que na próxima quarta-feira acontece na Univale um encontro interno para discutir o projeto de implantação de área de proteção ambiental na Orla de Itajaí, que prevê a criação do Parque Natural Municipal no Canto do Morcego. O local deve contar também com uma equipe técnica para fazer um levantamento da fauna, flora, ambiente físico e perfil socioeconômico para um diagnóstico ambiental e delimitação de áreas também. A equipe já foi montada em março deste ano e já realizou 30 saídas de campo para levantamento de dados. O projeto prevê ainda a realização de oficinas juntamente com a comunidade.